Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ananda e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Como vocês podem ver aí, a abertura de caixa é da Avon e da Natura, tá bom? A da Natura eu fiz bem rapidinho, eu nem me mostrei porque eu precisava sair e também aproveitei para abrir logo para fazer uma entrega que já estava no caminho, tá? E agora eu vou fazer o da Avon. Para justificar o meu sumiço, gente, eu tinha pensado em desistir, pensado não, em desistir basicamente do canal, tá? Não foi por pensar que eu não ia conseguir porque eu estava faltando pouquíssimas horas, tá? Praticamente eu acho que eu estava faltando 600 horas para estar monetizando o meu canal, Mas porque aconteceu alguma coisa comigo, aconteceu algo comigo que eu fiquei bastante triste, tá? Eu fiquei bastante triste, foi em um grupo que eu participava, em um grupo orgânico que eu participava, tá? E não vou falar sobre o que aconteceu, mas assim, eu arquivei todos os meus vídeos. E nisso, uma colega minha do grupo me aconselhando, algumas pessoas me mandando uma mensagem, pedindo para eu voltar, Falou que para mim não dá importância, ela não sabe o que aconteceu, mas disse para eu não dar importância do que aconteceu para eu voltar. E eu resolvi voltar, tá? Porém, gente, como eu arquivei os vídeos, eu perdi todas as horas. Eu não sei se vai voltar como eu desarquivei, até agora eu desarquivei ontem, hoje ainda não voltou as horas, Mas eu vou atualizando para vocês. Porém, se não voltar, eu vou estar só gravando vídeo de abertura, da Gumbag, essas coisas, Mas eu não vou estar dando seguimento para conseguir as horas novamente, porque 4 mil horas, do nada, A pessoa conseguir do nada é muitas horas, né? Então, não. Se eu não voltar as horas, eu não vou estar tentando novamente, tá? E é isso, gente. A caixa está aqui, eu já estava abrindo, tirando só o lacro, mas ainda não vi. Só tem aqui uma venda, se não me engano, e os outros eu peguei pronto e entrega. Pouquinho, só 35 pontos, tá? E a visão da caixa é assim. A visão da caixa é assim. Deixa eu mostrá-los da Natura que eu incluí no pedido da Avon, tá? Peguei esse hidratante de acerola hibisco. Gente, esse hidratante é muito bom, super indico e a cor é perfeita, né? Mas se inscreve-se no canal, tá? Se inscreve-se no canal, quem sabe eu não consigo, né, as horas novamente. Peguei aqui, ó, um caiaque Uber, tá? Estava indo a um precinho muito bom. Peguei de pronta entrega, tá, gente? Esse é de pronta entrega. E agora vamos para o pedido. Vendi um protetor solar 2 e 1. 120 gramas, tá? E peguei mais, ó, peguei mais para deixar de pronta entrega. Como era, estava fazendo muito calor, muito sol, eu peguei em investimento. Porém, o que aconteceu? Está chovendo, está trovejando. Mas eu espero que eu consiga vender depois, né? Foi isso, gente. Peguei mais dois de pronta entrega. Eu não sei se eu vou pegar um para mim ou se eu vou colocar os dois para vender. Depende aí do tempo, né? E veio uma revista, aqui, ó. Uma revista do ciclo 20. É, da Avon. E outra revista do ciclo 20, Casa Estilo. Eu pensei que virinha... Ah, veio. E veio uma revista da Natura do ciclo 20 também, tá? É esse. Gente, vamos para uma aberturinha de caixa. Rapidinha. Da Natura. Aqui é do espaço digital, tá? E como eu não tinha formado o pedido todo, aí eu passei pelo espaço digital. Vendi quatro caixas de sabonete. Quero Pumbo. Alecrim Sálvia. Amoro Jabuticaba. Chá de Camomila. E Noz e Pecão. Aí veio aqui um desodorante antitranspirante. Ganhei de brinde uma caixa de sabonete. Eu acredito que é essa daqui, ó. Que é essa daqui. E... Outro desodorante antitranspirante, Macadamia. Veio uma amostrinha de brinde. E mais um batom aqui, ó. Vinha alguma coisa. Eu tô fazendo essa abertura de caixa rapidinho porque eu vou sair e a caixa chegou bem agora quando eu ia sair, ó. Que sorte. Então é isso. O meu pedido. Espero que vocês gostem. Me desculpe por eu ter se afastado e não ter me justificado. Me perdoe também as pessoas que eu não respondi. Porque falar sobre o assunto tava me magoando bastante, tá? Então não respondi muita gente que me mandou mensagem. E os comentários também, uma publicação que eu deixei aqui no YouTube. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.